A Polícia Federal, representante da Interpol em Minas Gerais, extraditou hoje um brasileiro de 38 anos, foragido da Justiça Mineira, que estava em Portugal. Ele foi condenado a pena de 14 anos de reclusão por homicídio qualificado. O crime ocorreu em governador Valadares e foi em razão de desavenças da vítima com o preso que desferiu vários golpes de faca o matando. O desembarque do foragido estava previsto para as 4 horas da tarde no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. O preso será conduzido para a penitenciária Nelson Gria, onde ficará à disposição da Justiça.